Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto o meu sofrimento Você vê o meu bem, outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Aproveitar pra mandar um abraço especial Márcia Felipe, Rodbala, toda essa galera Sucesso da Márcia Carreta de Tsunami Rosa Uda gravações Estrela CD Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentiras do início ao fim Não vale um minuto o meu sofrimento Você vê o meu bem, outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Se não cê me quebra de novo Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Oh mentira pra beijar gostoso 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 Obrigado.